Música Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik, vamos dar continuidade conversando sobre o culto de Quimbanda e hoje vamos falar um pouquinho sobre Egun trabalha na Quimbanda? Egun faz parte da egrégora de Quimbanda? Primeiramente, Egun, sua etimologia vem da língua africana em Yorubá, que significa espírito de um morto, espírito daquele que já esteve neste plano. As pessoas tratam Egun de uma forma pejorativa, como um obsessor, mas eu digo para vocês que nem todo Egun é um obsessor. Dentro do nosso chão de Quimbanda, Exu, ele tem vários Eguns que trabalham para ele. Cada Exu e cada Pombogira tem seus trabalhadores dentro da sua egrégora. E quem são esses trabalhadores? Egun. Eu disse, se eu não me engano, em algum vídeo anterior sobre quando os consulentes vão até o terreiro de Quimbanda ou de Umbanda, quanto mais o Exu limpa os consulentes, mais trabalhadores ele vai ter. E não, então, desta forma, você pode analisar que nem todos os Eguns são obsessores. E se for analisar sobre Exu e Pombogira, também não seriam Eguns. Eles também não viveram neste plano, nesta terra, em uma outra época, mas não viveram. Mas o que diferencia Exu de um Egun, de um simples Egun? Pessoalmente, dentro do nosso chão de Quimbanda, o que diferencia é que eu trato Exu e Pombogira como nossos ancestrais divinizados. Exu e o Eguns como um ser em evolução espiritual. Porque esses Eguns que estão trabalhando dentro da egrégora para o Exu, para o Pombogira, eles também estão aprendendo. Eguns também estão no caminho de evolução, e é lógico que também existe uma outra forma de Egun trabalhar dentro do chão de Quimbanda, dentro da egrégora de Quimbanda, que seria o sacerdote, o mestre ou feiticeiro de Quimbanda, fundamentar um Egun específico para trabalhos específicos, dentro do chão de Quimbanda. Então, respondendo a pergunta, Egun trabalha, sim, dentro do chão de Quimbanda, dentro do culto de Quimbanda, dentro da egrégora de Quimbanda. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre este assunto, porque as pessoas tratam o Egun de uma forma pejorativa, sendo que existe até culto a Egun, que seria o culto de Egungun, mas aí isso já é um outro culto, uma outra, já não tem nada a ver sobre isso, o importante para nós aqui é sobre a pergunta se Egun trabalha dentro do culto de Quimbanda, e Egun trabalha sim, trabalha muito, e está no caminho, no seu caminho, da sua evolução espiritual. Um forte abraço a todos, e salve a força dos nossos ancestrais. Lá no Exu, Exu Mojuba.